Olá, tudo bem? Professor Alair Luiz de Oliveira, Diretor de Recursos Mundo do Instituto Ágape Brasil. Quero falar com você sobre o curso livre, intensivo e integrado do Instituto Ágape Brasil, que é o curso de Cuidador de Idosos e Acompanhante. Esse curso, a gente vai abordar em 10 módulos o conteúdo do curso Cuidador de Idosos e do Acompanhante de Idosos. Esse curso, ele acompanha um certificado de conclusão e uma credencial de trabalho para você. Nós desenvolvemos de uma maneira bem simples, bem objetiva, você vai conhecer as leis que regem essa nova profissão. O Brasil hoje está se tornando um país de idosos, então hoje o cuidador de idosos, a cuidadora, o acompanhante de idosos, o curso de idosos, ele é muito procurado, é um curso hoje que atende bastante a essa necessidade. Então, se você tiver interesse, entre em contato comigo pelo 67993501771, Telegram ou WhatsApp, 67993501771. Curso Cuidador e Acompanhante de Idosos. 99 reais apenas, por poucos dias, esse curso preço normal é 298 reais. Então você vai pagar 99 reais, você pode pagar pela PagSeguros, através de cartão de crédito, boleto bancário, depósito ou transferência. Entre em contato comigo que eu te darei todas as coordenadas. É um curso bem prático, bem objetivo, bem fácil. Tempo de duração para você fazer, vai depender de você. Entre 7 a 10 dias depende do teu tempo dedicado ao curso. Você vai receber ele no programa do PowerPoint, no e-book, você pode fazer pelo e-mail também, você pode estudar no computador, no notebook ou também no teu WhatsApp, fica a seu critério. Entre em contato comigo, curso Cuidador e Acompanhante de Idosos, Instituto Ágape Brasil. 22 anos qualificando o vencedor. Vem, vamos aproveitar o momento, nós estamos aí nesse sistema plena pandemia, precisando dos cuidados na área da saúde, e esse curso ele vem abrir uma oportunidade, inclusive de trabalho para você. Seja bem-vindo, entre em contato comigo. Ah, outro detalhe, eu estarei te acompanhando. Toda e qualquer dificuldade, você vai entrar em contato comigo, e a gente vai estar acompanhando você durante esse curso. Seja bem-vindo ao curso Cuidador de Idosos e Acompanhante de Idosos, Instituto Ágape Brasil.